E neste sábado, no Vida Mais Leve, falaremos sobre microfisioterapia e seus benefícios para a nossa saúde e qualidade de vida. E para falar sobre esse assunto, a nossa convidada da semana será fisioterapeuta e especialista em microfisioterapia, Sheila Zuconelli. Não é isso, Sheila? Isso mesmo. Aguardamos vocês para falar sobre essa técnica tão nova e tão eficiente, tão eficaz no tratamento de tantos problemas que se desenvolvem no nosso dia a dia. Legenda Adriana Zanotto